Ela é uma estrela radiante São três dias da semana que o povo fica ligado na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom, ela tem o dom de apresentar, ela não é liga, está no ar, está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom, ela tem o dom, ela é verdadeira, ela é verdadeira Ela representa, quem representa Começa agora mais um programa Cidinha Veiga e convidados Onde hoje vai desfilar artistas maravilhosos Vamos iniciar nosso programa nesse clima de alto astral, festa de 11 anos Vem pra cantar bonito, as marcianas Oi minha linda, tudo bem? Tudo bem? Saudade de vocês Nós também, com muita saudade A gente se encontra assim, mas aqui no palco estava com saudade E eu estou sempre ali com você Sim, a gente está sempre falando da vida de todo mundo É brincadeira, a gente não fala não Nós somos boazinhas, né? Não, graças a Deus Graças a Deus Nós somos do bem Graças a Deus Graças a Deus Estamos aí, passando um ano difícil, né? Todo mundo Difícil, né? Mas com Deus não Mas vocês continuam lindas É, a gente se repara que a gente também é diferente agora, né? Eu vi Peraí, tem alguém aí patrocinando esse visual novo? Peraí, nós estamos com a Liz Errou, lá na Alde Franca Então a gente está mostrando aqui, né? Olha, eu gostei, viu? A gente permanece no branco, tudo, a sapato Eu estou vendo Vocês viram o meu, gente? Olha só Olha, olha Eu falei que eu vinha com sapato só para mostrar para vocês hoje Lindo, 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 lindo Ficou lindo Mandar um beijo para a Liz Errou, pessoal de Franca, região Beijo grande para eles Obrigado aí pelo carinho, né? Com as marcianas E precisamos fazer as fotos, viu, Amaral? Cadê o Amaral? Precisamos marcar para fazer as fotos Lá no Essência Clique Essência, ok? Com certeza Vamos cantar bonito? Vamos cantar apaixonado Vamos lá, então As Marcianas Vem que podia ser eu No banco do carona pegando a estrada Podia ser eu Segurando sua mão, você dando risada Porque se perdeu E me dera que naquela hora Lutando a trilha sonora Dessa viagem fosse eu Te conheço bem Isso me conforta Sabe por que sei Que o dia se volta Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que é seu novo amor Mas me procura Olhando no retrovisor Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que é seu novo amor Mas me procura Mas me procura Olhando no retrovisor Bem que podia ser eu Podia ser eu No banco do carona pegando a estrada Podia ser eu Segurando sua mão, você dando risada Porque se perdeu Quem me dera que naquela hora Montando a trilha sonora Dessa viagem fosse eu Se conheço bem Se conheço bem Isso me conforta Sabe por que sei Que o dia se volta Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que é seu novo amor Mas me procura Olhando no retrovisor Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que é seu novo amor Mas me procura Olhando no retrovisor Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que é seu novo amor Mas me procura Olhando no retrovisor Mas me procura Olhando no retrovisor Sucesso! As Marcianas! Canta mais uma! Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não vem Luzes que se apagam Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Finge que não sabe Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Por causa de você Sonho que não vem Luzes que se apagam Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Oh meu Deus Elas são umas lindas, não são gente? Quando eu falo que vocês eternizaram já a música sertaneja Porque é maravilhoso A gente quando fala que vocês vêm ao programa Você precisa de ver a repercussão que tem Porque vocês marcaram uma época e continuam marcando Nesse cenário tão maravilhoso até hoje Com esse nome glorioso que é as marcianas A gente agradece, obrigado pelo espaço A gente agradece também a todos os fãs Que acompanham as marcianas já há 40 e tantos anos Pula essa parte E a gente faz parte aí da história da música sertaneja E agradece a você pelo carinho Está sempre acreditando Sempre apoiou as marcianas na estrada E também os parabéns por 11 anos Meu Deus É uma luta, né? Que beleza, né? Mas estamos firme e forte Que Deus quiser Deixa eu convidar a Edna para entregar para vocês O troféu celebridade 2020 Vocês que participaram do nosso programa Obrigada Durante esse ano todinho, tá? Então recebam com muito carinho Obrigada Em nome do nosso programa Em nome da TV aberta Da TV estilo e também da rede grava Obrigada Obrigada, viu? Obrigada A gente faz questão de estar sempre A gente faz questão de estar sempre Para a nossa coleção, né Dri? Com certeza Nós agradecemos de coração Muito obrigada E por a gente fazer parte também Dessa festa unita aí Então vamos para a festa Uma gata, hein? Obrigada Está bem, Luana Mas continua encalhada, viu? Não, então é duas É duas É duas Antes só do que uma acompanhada Antes só do que uma acompanhada É verdade É um ditado antigo Mas ele é correta de certo É verdade Meu amor, telefone para show Bom, é 011, né? 93936869 E vocês acham as macianas aí na rede, né gente? A gente está aí Com certeza Instagram Facebook Quem quiser adquirir também Algum trabalho das macianas Que muita gente pergunta, né? É só entrar lá Pedágio Brasil Tem história das macianas Nossa gravadora Com o nosso companheiro Nosso diretor O Ney, né? Um beijo grande Que eles têm trabalhos maravilhosos, né gente? Muito bom E graças a Deus Nós já estamos um tempinho lá com o Ney Fazendo muita coisa bonita Não só para as macianas Deu vários presentes para a gente Com certeza Aliás, ele me deu o maior presente da minha vida Primeiro DVD nosso Nós gravamos com o meu pai, João Mineiro E o segundo com o Marciano, né? Com o Marciano Então, meu Deus E os dois fizeram pela pedágio? Pedágio Brasil Nossa gravadora, graças a Deus Com o Marciano e as Galvão, né mesmo? Ah, e as Galvão também As Galvão, as Galvão também Fora as outras pessoas especiais Sim, sim Mas, né? Mas eles O Jas Galvão, inclusive Perdoou a mãe É verdade Nosso sentimento, né? Nosso sentimento a ela Que ela descanse em paz Ela veio algumas vezes ao meu programa Era uma fofa, né? Não é? Muito linda Ela É a nossa história É o nosso patrimônio Patrimônio Tem tudo Tem tudo Desde o Lá atrás Nossa, toma conta Muito bom Não, muito bom E obrigada a você Imagina Um pedacinho do Vou te amarrar na minha cama Toma Toma Eu adoro isso Um, dois, bolinho e tudo Um, dois e três Opa Vou te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A nossa vida Faz sentido Lindo, lindo Te amarrar na minha cama Olha Isso é maravilhoso, não é não, gente? Eu ainda vou aprender esse passinho aí, viu? Um, dois e três Opa Adorei Eu vou ficar ensaiando na próxima vez Eu falo Bora Obrigada Meus amores Deus abençoe vocês grandemente Amaral Muito obrigado pelo carinho Amaral é uma pessoa tão gentil Tão atenciosa Sempre que a gente aciona ele Ele fala Peraí que eu vou dar um jeito E a gente vai resolver isso É isso aí E ele me fala que você também gosta de vir aqui Você também Não, nós também Graças a Deus Eu gosto dela É um prazer também A gente andou aí É... Tendo... Acontecendo Porque tudo acontece na vida das pessoas E a gente não é diferente, né? Então tivemos aí Passamos momentos difíceis Perdas, né? Vidas que chegaram Graças a Deus, né? Tá tudo bem Mas nós estamos firme e forte Sempre trabalhando Agradecendo a você Aproveitando o espaço Agradecendo a você Nosso fã querido Que tá aí sempre aí Contribuindo com as marcianas Pessoal que tá bem longe Mas tá aqui Obrigado Desculpa, né, Celina? Né? Não é que a gente tá sendo chato A gente tá tentando proteger vocês, tá? É verdade A gente tá tendo em contato com pessoas Então Não é legal a gente ficar sem a máscara, tá? Vamos usar Desculpa É muito importante Não é importante Olha, vai um presente É o respeito para o outro Pelo menos pra nós É a gente poder estar junto com Eu abraço e o beijo Só que infelizmente Quem conhece as marcianas sabe Então tem aqueles que fica meio assim Tem uns que não gostam Mas não é, gente A gente não vai abraçar Não vai beijar Tiramos foto de longe com máscara Isso Até passar tudo isso Porque nós estamos protegendo vocês e nós, tá bom? Porque se a gente liberar pra um E o outro vai ver Pô, porque ele fez E o outro não Melhor nenhum Mas a gente comentou isso Todo mundo vai entender claramente Porque quando nós Marcamos o nosso programa Nós avisamos Todos os cuidados Por quê? Porque é um grupo que nos acompanha E que já sabe Que a gente tem amor por todos E queremos todos juntos sempre Então a gente preserva Isso aí Você continua maravilhosa, né? Você que é uma linda Então vai Gente, obrigado Obrigada, gente Vamos aplaudir as marcianas Obrigado Deus abençoe grandemente vocês E vamos pra um rápido apoio cultural E eu volto Já Atenção você que é artista Cantor solo Dupla sertaneja Banda Cantor de forró Nosso programa é super eclético E nós esperamos você Pra participar do nosso programa Querendo participar É só entrar em contato Com a nossa produção 94728-4708 Ligue já E venha participar Dessa grandiosa festa Recadinho rapidinho Você que acompanha A nossa programação Pelas plataformas de mídias Em especial aí no Facebook Se houver algum probleminha na live Rolou aquela pegadinha Você ficou desesperado Olha como é simples Não precisa se desesperar É só clicar no botão azul Pra assistir a nossa programação ao vivo Mas lembrando Clica no botão azul Azul Com a escrita Assistir ao vídeo Simples assim Fique conectado na TV Aberta São Paulo A TV comunitária da maior cidade do Brasil Eu estou aqui pra falar pra você Da fábrica de óculos Ótica Seiko Armações de lentes Tudo a preço de fábrica Faça-nos uma visita Na rua Itamonte No número 2152 No bairro do Jardim Brasil Se você não conhece a ótica Seiko Essa é a sua oportunidade O telefone é 2982-1672 2982-1672 Com a direção do Luiz Chácara Sorriso Fica localizada a poucos minutos de São Paulo A 65 quilômetros de São Paulo No quilômetro 43 da rodovia Fernão Dias Local aconchegante Onde você poderá descansar e relaxar Com total privacidade e conforto Chácara Sorriso Acesse agora o nosso site www.chacarasorriso.com.br Eu estou aqui para dar uma dica para você Bateu aquela fominha? Eu tenho a solução Você deve ter no seu freezer Congelados da Moura Massas Pão de queijo Pão de queijo de parmesão Diversas variedades de salgados Você encontra A melhor grife de salgados é Moura Massas Você pode entrar em contato Através do telefone 46462777 Ela é linda e ela é fantástica Ela é tosse e ela é minha Nós voltamos com o programa Cidinha vem de convidados Recebendo mais um convidado É a primeira vez que ele vem ao nosso programa E também é o primeiro programa de televisão Que ele participa Então eu quero pedir para o meu público Que receba ele com muito carinho Com os aplausos super calorosos Vamos para Dermato Mendes Seja bem-vindo Sucesso para você sempre Vamos cantar bonito? Vamos lá então, vamos lá Na mãozinha Vamos lá, na mãozinha Bonito Eu vejo as noites chegando E eu aqui Pensando nela Naquela menina bonita Dos olhos verdes Que amo demais Mas ela só quer aventura E curtir Mais um dia Isso não é alegria É fantasia Que ela traz No coração Será que por ser bonita É que ela maltrata O meu coração? Será que por ser bonita É que ela maltrata O meu coração? Eu queria que a felicidade Forasse junto comigo Mas sempre ela vai embora Para bem longe de mim E eu aqui gritando por ela Chamando assim E eu aqui gritando por ela Chamando assim É você que é a minha felicidade É você que é a minha felicidade Eu vejo as noites chegando E eu aqui E eu aqui pensando nela Aquela menina bonita Dos olhos verdes Que amo demais Mas ela só quer aventura E curtir Mais um dia Isso não é alegria Isso não é alegria É você que é a minha felicidade É você que é a minha felicidade É você que é a minha felicidade Mas sempre ela vai embora Parabéns longe de mim E eu aqui gritando por ela Chamando assim E eu aqui gritando por ela Chamando assim Ei menina Ei menina É você que é a minha felicidade Ei menina Ei menina É você que é a minha felicidade Maravilha Que música gostosa é essa? Obrigado Muito boa É composição de quem? Não entendi De quem que compôs a música? Sou eu mesmo Você mesmo? Isso Ah que maravilha Ô Dermato Fala pra mim Sei que você está preparando um trabalho Né? Isso Agora hoje você vem mostrar uma música Espero que você venha outras vezes Mostrar mais trabalhos pra nós aqui Com certeza Tá bom? E eu queria que você deixasse o telefone De contato pra show Ah tá ok O telefone é É 11 São Paulo né? Certo 9 É 76 É 93 Que seja o primeiro de tantos outros que você venha receber Muito obrigado Tá bom Eu poderia passar o meu canal no Youtube? Pode Claro Claro Pode sim É Dermato Mendes Oficial Certo O Luís também é Dermato Mendes Oficial Perfeito Muito obrigado Tá bom? Consulta as redes sociais aí Tá bom gente? Obrigado Muito obrigado Beijo grande Sucesso aí Vamos aplaudir Dermato Mendes E agora nós vamos receber mais uns meninos Agora nós vamos correr Eu quero falar pros nossos apoiadores Não ir embora porque tem uma surpresa pra vocês também E eu quero dizer que agora tem mais uma atração Eles tiveram no nosso programa São meninos maravilhosos São encantadores Estão aí trilhando na carreira artística E já está com sucesso Vamos receber o grupo Drone Bora gente Sejam bem vindos Obrigado Vamos lá Sucesso Grupo Drone Obra de arte É a mordura do seu rosto Quando vejo chega me arrepiar Mas não consigo tocar É só imagem Ai quem me dera se eu tivesse uma chance De encontrar Um dia Sentir seu calor Sou admirador da sua exposição Imaginando essa beleza sem fim Um sorriso pra mim É como se tirasse os pés do chão Sei que não te pentei Mas quero te levar pra mim Meu Deus do céu Eu sempre quis um quadracim O seu olhar sempre me encontra E não importa a direção Mona Lisa Tô com a arrela no olhar Uma pintura que desperta Anseio, desejo de amar A cara é ela no olhar Da vinte com sua pintura Dentro e o mundo A te contemplar Obra de arte É a mordura do seu rosto Quando vejo chega me arrepiar Mas não consigo tocar É só imagem Ai quem me dera se eu tivesse uma chance De encontrar Um dia Sentir seu calor Sentir seu calor Sou admirador da sua exposição Imaginando essa beleza sem fim Um sorriso pra mim É como se tirasse os pés do chão Sei que não te pentei Mas quero te levar pra mim Meu Deus do céu Eu sempre quis um quadracim O seu olhar sempre me encontra E não importa a direção Mona Lisa Uma pintura que desperta Anseio, desejo de amar A cara é ela Da vinte com sua pintura Dentro e o mundo E o mundo A te contemplar A cara é ela Uma pintura que desperta Anseio, desejo de amar A cara é ela Da vinte com sua pintura Dentro e o mundo Obra de arte Obra de arte Obra de arte Grupo Drone Bom dia Tudo bem moçada? Tudo bem Bom ter vocês novamente aqui Alegrando a nossa noite Obrigado pelo convite outra vez Imagina, é um prazer sempre Quero que você deixe o telefone De contato pra show Eles não vão receber o troféu hoje Que já receberam no programa passado Então eles vieram hoje aqui Porque todo mundo pediu Traz o grupo Drone Então tá aí Obrigado pelo convite Obrigado a vocês Aqui o povo manda Não é verdade? Bora faturar? Vamos lá É 11-977-35833 11-977-35833 Fala com o Rico Cardoso Rico Cardoso Continua fazendo doce? Sim Mariana, esse homem faz uns doce Meu Deus Mas aí eu queria também Mas é longe Ele não trouxe Vou ter que trazer Por favor Aí eu mostro pra todo mundo E faço a propaganda Eles não falaram que você ia cobrar Falou, né? Falou Cadê os doces? Aí na outra vez Você lembra ele pra trazer Viu? Ô Val A gente que não gosta de doce Né? Esse moço É um Ele é Ele é Métri, né? Não, chefe de cozinha Chefe de cozinha E além disso Com todo esse talento Ele canta É chefe de cozinha E ainda faz uns doces maravilhosos Você já pensou? Eu vou pedir em casamento Eu tô bem na vida Pensa bem, ó Faz doce Cozinha Sabe passar roupa? Sei Opa, melhor ainda, gente Melhor ainda Oi? Pra ir na sua casa, é? Mas você fura olho O mesmo, hein, amiga Tava querendo levar Pra mim Você já quer levar Pra sua? Negra É brincadeira, negra Só brincadeira Ó, é brincadeirinha Viu, linda Leva mal não Porque Falar nisso Manda um beijo Pra ela, viu? Fala que eu te mandei Te amo, negra Querido Muito obrigado Pelo carinho Obrigado Pra vocês Muito obrigado, viu? E continue com essa Harmonia Essa magia Que vocês têm Obrigado Muito obrigado Tá bom? Vamos aplaudir Grupo Drone Obrigado, gente Abraço Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil A sua gravadora Envie o seu material Grava Music Arroba Gmail Ponto com Ou ligue 35 3291 3378 Sorriso e Companhia Unidade 2 Uma linda chácara num local aprazível Apenas 40 minutos de São Paulo Em Atibaia O segundo melhor clima do mundo Ampla área para o seu churrasco Lazer Piscinas Playground E muito mais Para o seu fim de semana E temporadas Sorriso e Companhia Unidade 2 O melhor para o seu lazer Chegou o Black Friday da Purifique Guarulhos Adquira o seu purificador diferenciado Que traz água alcalina Tratamento de infravermelho longo com imantação Aumentando sua imunidade Fortificando o seu organismo Prevenindo contra o Covid-19 Fone 24430010 WhatsApp 999855258 Confira nossos descontos Para você o meu bom dia O meu boa tarde O meu boa noite Confira a nossa programação Nos canais 8 da Fibra Óptica Na Vivo TV E 9 da Net Claro Disponibilizamos também A nossa programação em tempo real No site www.tvaberta.tv.br E no Facebook Acessando www.facebook.com Barra TV Aberta SP Assim você participa da nossa live Ah E também no Instagram Arroba TV Aberta SP Tudo junto Sem o tio Aí você fica por dentro De todas as nossas novidades Atenção você que é artista Cantor solo Dupla sertaneja Banda Cantor de forró Nosso programa é super eclético E nós esperamos você Para participar do nosso programa Querendo participar É só entrar em contato Com a nossa produção 94-728-4708 Ligue já E venha participar Dessa grandiosa festa Brilha Feito um diamante Quando ela pintar na tela E nós voltamos com o programa Cidinha Vem que é convidado Direto do Caivota Sertanejo Venha conhecer essa casa Que é maravilhosa Vamos receber esse menino Que ele canta Ele anima a galera Ele chega Quebrando tudo Carlos Viana Bom também Bom também Vamos lá gente Sucesso Eu vou beber de novo Tô nem aí Se quiser falar Tô nem aí Eu vou beber de novo Até cair Tô curtindo a vida Tô por aí Eu vou beber de novo Tô nem aí Se quiser falar Tô nem aí Eu vou beber de novo Até cair Tô curtindo a vida Tô por aí De domingo a segunda No boteco vou parar Tomo logo uma gelada Pro meu corpo relaxar Me chamam de caixa cedo Tipo em curso em pé de cana Só porque bebo cachaça Sete dias na semana Com a turma do boteco Tô jogando papo fora Se você não toma Se você não toma uma Vire as costas e vai embora Eu vou beber de novo Tô nem aí Se quiser falar Tô nem aí Eu vou beber de novo Até cair Tô curtindo a vida Tô por aí Tô por aí Eu vou beber de novo Tô nem aí Se quiser falar Tô nem aí Eu vou beber de novo Até cair Tô curtindo a vida Tô por aí Nas esquinas desse mundo Onde tem boteco eu entro Sou da turma do caneco Sou maldável e viriteiro Já tomei de tudo um pouco E agora tenho certeza Que disso não vou morrer Pode encher a minha mesa A marmada me acompanha Subindo na ladeira Vamos nessa pingaiada Manda outra saideira Eu vou beber de novo Tô nem aí Se quiser falar Tô nem aí Eu vou beber de novo Até cair Tô curtindo a vida Tô por aí Eu vou beber de novo Tô nem aí Se quiser falar Tô nem aí Eu vou beber de novo Até cair Tô curtindo a vida Tô por aí De domingo a segunda no boteco vou parar Tomo logo uma gelada pro meu corpo relaxar Me chamam de caixa seca, tipo incluso pé de cana Só porque bebo cachaça sete dias na semana Com a turma do boteco vou jogando papo forte Se você não toma uma, vire as costas e vai embora Eu vou beber de novo, tô nem aí se quiser falar Tô nem aí, eu vou beber de novo Até cair, tô curtindo a vida Tô por aí, eu vou beber de novo Tô nem aí, se quiser falar Tô nem aí, eu vou beber de novo Até cair, tô curtindo a vida Tô por aí, curtindo a vida Tô por aí, curtindo a vida Tô por aí Sucesso, Carlos Liana Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pela rua de mini saia Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pela rua de mini saia Esse corpo bronzeado me dá ciúmes Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e mexe, você bota essa mini saia E sai aí pelas ruas a desce lá Tem gente mal encarada de olho gordo Parada na redondeza só pra te ver Até o vizinho da frente comprou binóculos E torce pro vento forte, sou pra você Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pelas ruas de mini saia Esse corpo bronzeado me dá ciúmes Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e mexe, você bota essa mini saia E sai aí pelas ruas a desce lá Tem gente mal encarada de olho gordo Parada na redondeza só pra te ver Até o vizinho da frente comprou binóculos E torce pro vento forte, sou pra você Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pelas ruas de mini saia Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pelas ruas de mini saia Eita beleza, Carlos Viana Gente, já tava com saudade desse moço, não tava? Tava, né? Eu quero que a Elie... Muito bom receber você mais uma vez Obrigado, Cidinha, de coração Eu quero que a Elie... Meu amor, te amo, viu? Eu entregue a você esse troféu Celebridade do ano 2020 Você que esteve sempre com a gente Durante esse ano todo Juntamente com Adriano Santos Com a Mauri Pegada de Gata E também com a Cíntia Rubi Que também tá fazendo parte E tá aí o nosso carinho Presente sempre junto com a gente Eu agradeço de coração Cidinha, parabéns aí Por mais um ano de trabalho E divulgando, né? A música, os artistas, todos E torcendo pra que a gente saia dessa Prisão que nós estamos vivendo Mas vamos sair, com fé em Deus Se Deus quiser Eu só sumi porque eu tô com medo Mas tô voltando Não é só você, não, viu? Mas tô voltando, se Deus quiser Obrigado de coração, Cidinha Imagina, eu que agradeço Telefone pra João Telefone, é fácil 11-991-72-7796 11-991-72-7796 Me achem tudo quanto é boteco por aí também Só conferir aqui, tá bom? Meu amor, obrigado Leva um beijo pra minha linda Manda sim, ela mandou outro Fica com Deus Obrigada, sucesso Beijo, beijo, queridas Vamos agora receber mais uma atração Ele que permaneceu esse ano todo conosco Aqui no programa Cidinha Vem convidados E nada mais justo de estar nessa homenagem hoje Dos 11 anos do programa Vamos receber Luiz Marcos O diamante da música sertaneja Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Cidinha? Tudo bem, Lili? Prazer Boa noite, gente Tudo bem? Né? É, Cidinha Eu agradeço, né? De coração, né? Esse convite que você fez Pra mim, o seu Luizinho A gente está aqui nesse dia maravilhoso, né? Nessa data tão bonita, né? 11 anos 11 anos E agradecer toda a direção da casa, né? Com certeza Esse público maravilhoso, né? E esse carinho Não só com o Luiz Marcos O diamante negro da música sertaneja Mas com todos os artistas Que passaram por aqui, né? Vamos lá Vamos lá Luiz Marcos cantando bonito Tchê-rê-rê-rê-rê Tchê-tchê-tchê É a vez do piseiro Tchê-tchê-tchê Tchê-rê-rê-rê Tchê-tchê-tchê Luiz Marcos no piseiro Botando pra quebrar Tô de carrão Tô bonito na fita A mulher agita E meu piseiro Vai dançar Tchê-rê-rê-rê-rê Tchê-tchê-tchê É a vez do piseiro Tchê-rê-rê-rê Tchê-rê-rê-rê Tchê-tchê-tchê Luiz Marcos no piseiro Botando pra quebrar Vou pra galera Vou pegar avião Voltar o meu carrão E tchê-rê-rê Tchê-tchê-tchê Tchê-rê-rê-rê Tchê-tchê-tchê É a vez do piseiro Tchê-tchê-rê-rê Tchê-rê-rê-rê 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 Luiz Marcos no piseiro Botando pra quebrar E as TVs Canal aberto Fechado e acabo E até na novela Vai rolar Tchê-rê-rê-rê-rê Tchê-tchê-tchê É a vez do piseiro Que tá quinta Tchê-rê-rê-rê 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 Luiz Marcos no piseiro Botando pra quebrar E toda a bíblia Para a polica E as TVs sociais E até no cinema Vai passar Tchê-rê-rê-rê-rê 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 Tchê-tchê-tchê Luiz Marcos no piseiro Botando pra quebrar Vou pra galera Vou pegar avião Voltar o meu carrão Tchê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê Tchê-tchê-tchê Tchê-rê-rê-rê-rê Tchê-tchê-tchê É a vez do piseiro Que tá aqui, tá Tchê-rê-rê-rê-rê Tchê-tchê-tchê Luiz Marcos no piseiro Voltando pra quebrar E as TVs Carval aberto Fechado E acabo E até Na novela Vai rolar Tchê-rê-rê-rê, tchá-tchá, é a vez do piseiro, que tá aqui tá Tchê-rê-rê-rê, tchá-tchá-tchá, é Luís Marcos no piseiro, botando pra quebrar E toda a Bíblia parabólica e as redes sociais E até no cinema vai passar Tchê-rê-rê-rê, tchá-tchá, é a vez do piseiro, que tá aqui tá Tchê-rê-rê-rê, tchá-tchá, é a Luís Marcos no piseiro, botando pra quebrar Tchê-rê-rê-rê, tchá-tchá-tchá Eu hoje resolvi pensar em mim Não, não posso mais viver assim Vivendo o clima desse mundo, cão Você só bagunçou a minha vida Causando no meu peito uma ferida Se achando ser a dona da razão Eu hoje vou fazer o que eu quiser Vou sair e procurar outra mulher Eu não suporto mais seus desacatos Acho que a minha única saída É tirar você da minha vida Você foi uma pedra e meu sapato Hoje eu acho que é melhor ficar sozinho Não cruzar o seu caminho E nunca mais te procurar Vou botar meu visual a qualquer preço Telefone e endereço Pra você não me encontrar Se for preciso Eu mudo até de estado Dar um basta no passado Pra te esquecer de vez Se for preciso Eu mudo até de país Pra arrancar pela raiz Todo mal que você me fez Eu hoje vou fazer o que eu quiser Vou sair e procurar outra mulher Eu não suporto mais seus desacatos Acho que a minha única saída É tirar você da minha vida Você foi uma pedra e meu sapato Hoje eu acho que é melhor ficar sozinho Não cruzar o seu caminho E nunca mais te procurar Vou botar meu visual a qualquer preço Telefone e endereço Pra você não me encontrar Se for preciso Eu mudo até de estado Dar um basta no passado Pra te esquecer de vez Se for preciso Se for preciso Eu mudo até de país Pra arrancar pela raiz Todo mal que você me fez Me fez Luiz Marcos Que coisa boa Muito bom ter você aqui Eu quero convidar a Ilka Pra entregar pra você O troféu de 11 anos Do programa Cidinha Veio que convidados E você que fez parte Dessa trajetória Dessa história Do nosso programa Nada mais justo Estar aqui hoje Sendo homenageado Cidinha De todo coração Eu agradeço Primeiramente a Deus Por nos permitir Estar todo mundo aqui E agradeço Não só a você A direção da casa A essas meninas Que estão sempre com a gente A Cristina É um contexto É todo mundo junto O Luiz Que dá maior apoio Porque é O seu Luizinho O cabeleireiro também Dá maior apoio Porque é assim Cidinha O sucesso não é só do artista Do intérprete O sucesso tem atrás dele Tem o instrumentista Tem o compositor Tem o produtor As bailarinas Que é muito importante Sim, sim Então você já imaginou Rapidinho Você imaginou O Luizinho O Luizinho aqui Sem uma estrutura Sem uma bailarina Sem um músico Não fica legal Então assim Esse troféu aqui Ele é um reconhecimento De todos, né? Com certeza De todos, né? E um beijo no coração De cada um E muito obrigado Obrigada O telefone pra show É, pode fazer aquela colinha? Pode, pode sim Pode falar da colinha? Pode Eu acho que pode tudo Então, olha O telefone é 11, né? 9 4 4 7 7 97 16 Falar com aquele garoto Seu Luizinho Seu Luizinho Luizinho, obrigado pelo carinho Vocês sempre estão atenciosos com o nosso programa Eu te agradeço Eu te agradeço Se você querendo contratar o Luiz Marcos É só conferir aqui nos nossos caracteres E levar esse show maravilhoso E nós encerramos mais um programa Cidinha Veiga e Convidados Agradecendo a sua companhia E dizendo a você que a semana que vem Nós vamos estar novamente juntinhos com muita emoção Beijo, beijo e tchau, tchau Música São três dias da semana Que o povo vai ficar ligado Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom Ela tem o dom Não te apresentar Ela não é liga Está no ar Está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa Representa a mulher brasileira